Agora, chegando para o Liberdade de Opinião. A gente vinha ouvindo a Priscila Yasbeck sobre esse assunto, vamos ouvir Boris Casoy e Fernando Molica também. O assunto é esse, o senador Tasso Gereissat, do PSDB, propôs ontem, anunciou uma PEC alternativa àquela que está sendo elaborada pelo governo eleito. A equipe de Tasso Gereissat propõe que a chamada PEC da Sustentabilidade Social eleve de maneira permanente, no valor de 80 bilhões de reais, o limite do teto de gastos, já a partir do ano que vem. A PEC do novo governo, do governo eleito, lembrando para você, previa um gasto de aproximadamente 200 bilhões de reais acima do teto por um período mínimo de quatro anos. Numa entrevista que concedeu aqui a CNN ontem, o senador Tasso Gereissat afirmou que a PEC, proposta por ele, já foi apresentada a alguns economistas que estão nessa equipe de transição de governo. Tasso Gereissat explicou que os 80 bilhões de reais acima do teto na proposta dele passariam a compor a base de cálculo, mantendo assim a âncora fiscal. Vamos ouvi-lo? Acho que não. Não, não vamos ouvir. A gente vai ouvir direto os nossos comentaristas, começando pelo Boris Casoy, dando bom dia também para o Molica. Boris, a gente tem visto aí senadores do PSDB, por exemplo, sugerindo alternativas. O senador Alessandro Vieira fala em 70 bi, com autorização só para o ano que vem. O Tasso fala em 80, com autorização em definitivo. O governo parece chutou alto exatamente para ter uma gordura para negociar, 200 bilhões. O Congresso vai chegar a um bom termo, Boris? Bom dia, Colombo, Stephanie, Molica. Depois da aula que nós ouvimos da Priscila Yasbeck, ela abordou exatamente esse assunto, decodificou o assunto, fica difícil a gente refazer um histórico. Uma coisa interessante que ela colocou é que essa corporação, que é o Congresso Nacional, não quer entregar a peça completa por quatro anos, porque quer negociar todo ano e sempre quer fazer trocas e negociar algumas vantagens. Se eles se acertarem com um trabalho por quatro anos, com uma decisão por quatro anos, ficam sem essa prerrogativa. E você vê que há inúmeras sugestões, a não ser como o Wellington Dias vai montar a peça que ele deve apresentar hoje. A peça ainda é para discussão. Os senadores e deputados estão reclamando que não há uma negociação direta feita com eles. Também tem um episódio aí que é uma coisa eticamente discutível, que é, enfim, de alguma maneira, a perenização desse orçamento secreto, que é uma excreção, uma coisa que não devia constar, não devia ser o trabalho de um orçamento decente. E tem também, corre por fora também, a reeleição do Arthur Lira para presidente da Câmara. Então é um grande embrólio, é um grande embrólio. Sugestões estão surgindo aqui e ali. Só que eu não vi uma sugestão, que na minha opinião seria importante também, se não principalmente, que é quanto nós vamos cortar do orçamento, quanto nós vamos economizar. Só fura teto, só gasta mais. Quer dizer, a discussão toda, quanto mais nós vamos gastar e por quanto tempo. Essa é a discussão. Eu quero saber quanto vai se economizar. Quais vão ser os cortes. Tem um monte de coisa que está aí colocada no orçamento, gastos absolutamente inúteis. Alguém já colocou o Trembala, da presidenta Dilma. Lembra o Trembala, que não saiu do papel? O Trembala fez com que o governo criasse uma empresa para cuidar do Trembala. A empresa está aí funcionando. Deram outras atribuições. Ninguém quer desmontar a empresa porque tem que demitir funcionário, demitir apaniguado, reduzir despesas. Redução de despesas, a gente não ouve uma. Como se o orçamento brasileiro, como se os gastos brasileiros fossem perfeitos. Eu queria ver um pouco disso. Não tem, não tem. E o meu temor é o seguinte, da volta, da volta, da volta, vem aí um gênio e vai dizer vamos aumentar os impostos. Já tem um brudinho aí. Vamos aumentar os impostos. Você sabe quanto você paga de imposto por ano? Imposto federal, estadual, municipal. Cinco meses dos seus proventos, do seu salário, da sua renda, etc. Cinco meses você trabalha para o governo. E os resultados disso são bons? Você decide. Os resultados simplesmente não existem. Isso é uma vergonha. Rafaia ontem. Rafaia ontem.